Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar A gente já está aqui pronto para levar muita fé e devoção até você Bom dia com muita alegria para você que está em comunhão conosco nesta manhã Olha, no programa Pai Eterno desta quinta-feira você vai conhecer a história de alguns assistidos das obras sociais redentoristas que tiveram suas vidas transformadas através do esporte São várias modalidades oferecidas pelas instituições que contam com o apoio da AFIP Essa turma participou de um campeonato em Recife e revelou grandes talentos, verdadeiros atletas para o mundo O objetivo das obras sociais redentoristas é fornecer oportunidades a quem precisa E várias modalidades esportivas são praticadas E o que foi plantado com tanto amor e devoção ao Divino Pai Eterno está rendendo frutos Um grupo de judocas que treina no complexo CESP-SECAM foi para Recife, em Pernambuco, participar de um torneio nacional Para quem nunca tinha viajado para competir, a experiência foi única Chegando lá já bateu a realidade, nosso primeiro campeonato meu, foi bem legal mesmo Eles aproveitaram cada momento, desde o aeroporto, experiência inédita para alguns O assessor de comunicação Sávio Faleiro registrou o momento quando a turma estava lá nas alturas Estamos aqui quase chegando no nosso destino Está aqui ao meu lado o Sensei Alain de Marcos Alguns dos atletas, seis competidores, seis judocas do SECAM As obras sociais redentoristas estão participando desse campeonato Graças a sua ajuda, graças a sua colaboração Esse sonho pode ser realizado graças a você, devoto do Divino Pai Eterno O 17º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de novembro E o resultado para os nossos atletas foi além do esperado Duas valiosas medalhas de bronze foram conquistadas E outras, três por participação Todo mundo se empenhou muito para o campeonato O pessoal da direção, a equipe, todo mundo treinou bastante Suou mais que eu também, todo mundo, é isso É um momento de motivação para todos aqueles que atuam no esporte De modo especial nas obras sociais redentoristas Ou aqui na cidade de Trindade Para que nós possamos valorizar ainda mais o esporte E fazer com que aquelas pessoas que estão afastadas Que estão desligadas, de modo especial nas periferias das nossas cidades Os jovens, que eles possam encontrar uma saída por meio do esporte Eles viajaram com a proteção e as bênçãos do Divino Pai Eterno E na volta fizeram questão de ir até o santuário Agradecer por tudo de bom que foi proporcionado nessa viagem Não podemos, nesse momento, de maneira alguma Deixar de mencionar O quanto nós, aquilo que vivemos como valor familiar Agregado ao esforço Aos dons e os talentos que Deus concedeu-nos A cada um de nós e de modo especial a eles Colhem-se frutos bons Então parabéns a todos eles É um nível alto, muito grande, técnico São atletas que treinam todos os dias Duas, três horas por dia Então é muito gratificante Eles saírem, só de sair daqui Para um local, um estado longe Eles já são guerreiros Quando a turma chegou à Trindade A recepção foi com toda a pompa merecida Eles tiveram a chance de receber o apoio da cidade Em uma carreata com direito a um passeio no carro de bombeiros Os judocas deixaram de ser orgulho Apenas das obras sociais Para se tornarem orgulho de toda a cidade Orgulho da capital da fé Nós vamos para um rápido intervalo Quer saber o que tem a seguir? É muito fácil Basta continuar aí em sintonia com a gente Já já tem mais programa Pai Eterno Ser operário do Pai Eterno É mais do que doar É se entregar É estender as mãos ao Pai Que com amor nos acolhe em Teus braços E retribuir esse amor Com o desejo de acolher os irmãos Que peregrinam para esta terra abençoada E testemunham milagres Ser um operário do Pai Eterno É agir, mas agir pela fé É ajudar a edificar uma nova morada Um novo santuário dedicado a Ele É contribuir com esta obra de amor Que depende de mim Depende de você Depende de todos nós Operários do Pai Eterno Fazer parte da AFIP É como ser a ponte que liga A palavra do Pai Eterno A quem mais precisa É levar esta mensagem de amor Aos lugares mais distantes E a sua contribuição Faz uma grande diferença Porque quando você se associa A AFIP Todas as nossas obras sociais E de evangelização Se tornam possíveis Faça parte da AFIP Associe-se O programa continua Seja muito bem-vindo de volta E muito obrigada a você Que permanece aí conosco Para abrir este segundo bloco Do programa de hoje Nós continuamos mostrando A reação dos devotos Perante a maquete Da nova casa do Pai A nossa equipe promoveu Esse momento tão especial Para alguns dos nossos irmãos Que estavam no pátio Do Santuário Basílica de Trindade Olá a você ligado No programa Pai Eterno Você está acompanhando Durante toda esta semana Que nós estamos apresentando A maquete da nova casa do Pai Para os devotos Pela primeira vez Aqui em Trindade E hoje Uma convidada especial O nome da senhora? Delmira Joana Pisto de Oliveira E hoje um dia especial A senhora está comemorando O aniversário Aqui em Trindade? Isso Isso Vim comemorar aqui hoje E hoje a gente está trazendo Essa maquete Pela primeira vez aqui Como aniversariante do dia Eu queria saber da senhora A impressão que a senhora teve Que a senhora mais gostou Ah, eu gostei aqui em tudo Meu irmão Tudo Em tudo Aqui tudo É uma coisa linda Que na minha vida Que eu nunca vi na minha vida Com a idade que eu estou Nunca vi na minha vida Graças a Jesus E rezo tanto o rei E lá de Salvador A senhora vai ficar na torcida Para a nova casa ficar pronta? É, porque lá ele reza comigo Toda segunda-feira Ele vai vencer os pilares E manda eu ir Botar a mão e vencer com ele Mas ele Ele que a gente vende os pilares Faz bem para a senhora Pelo que eu estou percebendo Já passei aí de junto Da construção Já passei de junto Gostou? Gostei Gostei muito Como é que é o seu nome? Lourdes E o seu? Neuza Lourdes, qual foi a impressão Que você teve da nova casa? Uma coisa admirada Uma coisa muito linda Que não tem palavras Para definir Mas gostei muito Valeu a viagem De conhecer a Valeu sim Valeu muito mesmo De categoria muita Hein? Robson É É Ele reza o dia todo É quatro, cinco vezes no dia Que ele reza comigo E a senhora acompanha? Acompanho É, eu acompanho o certo Obrigado Fique lá em Salvador Com a torcida Que a gente vai Todas as missas eu assisto Lá Salvador Todas as missas eu assisto Tá bom Obrigado É isso aí É a impressão dos devotos Do Divino Pai Eterno Ao ver pela primeira vez A nova casa do Pai A nossa igreja é milenar E tem inúmeras histórias E simbologias Aos poucos Nós vamos conhecendo tudo A partir da nossa vivência cristã Aqui no programa Pai Eterno Também A gente te ajuda Nesse aprendizado constante Sobre a nossa fé Devoção E religião No quadro Você Sabia Nós sabemos que o processo Para que alguém se torne santo Da nossa igreja É bem longo E passa por várias etapas E é sobre este assunto A nossa curiosidade da semana A senhora sabe a diferença Entre beatificação E canonização Não sei Não sei essa palavra O que eu quero dizer Tem dúvida Tem dúvida Muita dúvida Assim como a dona parecida Outros milhares de fiéis Também tem dúvidas Sobre esse assunto E por isso Convidamos o padre João Otávio Para explicar sobre isso Padre, então o que leva Uma pessoa a ser beatificada Ou canonizada Qual que é a diferença Entre esses dois processos A beatificação Precisa de um milagre comprovado Geralmente este milagre É uma cura De uma doença grave Em que a pessoa Foi curada instantaneamente Ou seja Além de todas as exigências Toda toda a situação humana Ela deve ter atingido A condição transcendental divina Para a canonização Exige-se também Um milagre comprovado Semelhante ao milagre Da beatificação De uma cura instantânea De uma doença De uma doença Geralmente incurável Onde a presença de Deus É real na vida desta pessoa Que esta pessoa Não volte a ter esta doença Que ela realmente seja curada Deve passar pelos peritos do Vaticano Que são geralmente Cinco médicos Esse lado clínico Importante Onde se comprova Que realmente Foi uma ação de Deus Sobre aquela pessoa Foi bom estarmos juntos Mais uma vez Obrigada pela sua companhia E que continuemos assim Em comunhão Unidos pela nossa fé Devoção e amor Pelo Pai Eterno Nesse sentido Já te convido A participar amanhã Novamente conosco Toda paz e bem Que houver para você E a sua família Um abraço carinhoso Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai